Música Durante evento em Curitiba para a promoção do jogo limpo e do direito ao esporte, o jogador do Real Madrid e da seleção espanhola de futebol, Sérgio Ramos, foi nomeado nesta terça-feira como o mais novo embaixador do Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou Unicef. Como embaixador do Unicef para a Espanha, Ramos dedicará parte de seu tempo para fortalecer o envolvimento da sociedade espanhola com a causa dos direitos das crianças. A nomeação também servirá como ponto de partida para a iniciativa Time Unicef, que pretende usar o esporte para promover a tolerância, a paz e o respeito e encorajar a cooperação e a liderança entre os jovens, além de destacar o combate à violência infantil. O Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil Unique Rio O Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil